Você parece ter muita vontade de ser pai, quer realizar esse desejo logo ou mais pra frente? Quero, quero, mas acho quando Deus quiser mesmo. Por mim eu já tenho um filho já, mas não é, depende só de mim. Mas agora, acho que não se encaixaria na sua vida, você foi tão corrido, não é? É, mas é que assim, eu tenho, meu pai e minha mãe são muito novos, então eu tinha... Ali é só a mesma gata, tá vendo aqui, meu Deus. Eu tinha vontade de ter filho cedo, pra poder copiar esse tipo de relacionamento que eu tenho com meus pais, entendeu? Que é super de amizade, parceria. Exatamente, então acho que a cabeça é diferente, assim, acho que isso dá uma liberdade maior com os filhos, e eu queria ter, na verdade meus planos era ter filho com 25, já fiz 25. Nossa, já tá tão velho. Eu ainda não tenho, enfim. Mas que tipo de pai você acha que você vai ser? Ah, você é do estilo de tipo coruja mesmo, super protetor, eu acho. É. É, eu tenho que trabalhar um pouco, porque eu sou meio ciumento, assim. Você é mesmo, eu juro? É, eu tenho que trabalhar um pouco, principalmente se for mulher, né? Hum, você tá perrada. Nossa, eu vou pagar meus pecados. Sua dieta é muito restritiva, não dá vontade nunca de enfiar o pé na jaca? Ah, tem dia que dá, mas é que virou também uma coisa, é igual treino, não é difícil mais pra mim. É, é o estilo de vida que eu levo, me sinto bem assim, me sinto feliz assim, pra mim não é difícil. Às vezes eu sinto vontade de comer alguma coisa. O quê? Nunca porcaria. Nunca? Um brigadeirinho? Não, você tem vontade de comer, tipo, uma panqueca de whey com um pásco de amendoim. Ai, Lucas, para, não, não faz isso. É, a coisa que eu mais gosto do mundo é, sério, a coisa que eu mais gosto do mundo é panqueca de whey, pásco de amendoim, banana e morango. Eu não sei o que, eu pido a cabeça, isso pra mim é o auge da minha... Seu aniversário vai ser isso com velhinha em cima. É, tipo isso. Eu prefiro, eu prefiro isso do que pizza, do que pastel, do que... Jura? Tem base, a tal da panqueca que eu faço na frigideira lá, pra mim é a coisa mais gostosa que existe. Mas isso não é fio panajá, que isso é saudável, tem whey, tem... É, assim, mas o negócio é que, tipo assim, o meu estilo de vida é bem mais que uma dieta, né? O segmento da paleo, diet, que é a que eu faço, ela é baseada no nome das cavernas, né? Ou seja, a gente buscar se alimentar com tudo que o homem tinha antes de ser, de todo mundo se transformar nessa coisa industrial. Essa manipulação humana que existe nas coisas. Então, assim, vai comprar uma carne, você vai no direto no açougue, compra a peça de carne. Vai comprar um bacon, por exemplo, que eu gosto muito de bacon, aí eu vou lá no açougue, compra a peça de bacon e tal. Até porque hoje, pra gente levar isso muito à risca, eu tenho que morar na fazenda, né? Orgânicas. É, não tem como. Mas, assim, tudo que eu vou me alimentar, eu procuro que seja orgânico, procuro que seja natural, o mais natural possível. É, e isso virou um estilo de vida. Então, não tem porquê, é igual o vegano. O vegano, ele não come. Nada de origem animal. É, de origem animal. É a mesma coisa de ser vegano de segunda a sexta e no final de semana eu comer carne, entendeu? É o meu caso. Eu não vou tentar buscar uma alimentação saudável, tipo, ganhar dois anos em uma semana de vida e perder quatro no final de semana, estragando isso tudo que eu fiz durante a semana. Eu não vou tentar buscar uma alimentação saudável, tipo, ganhar dois anos em uma semana, estragando isso tudo que eu fiz durante a semana, estragando isso tudo que eu fiz durante a semana, estragando isso tudo que eu fiz durante a semana.